É cavalo de varão Que velha e fraca, coisa linda rapaz Muito obrigado pelo Mais um animal aqui no Aras Que a gente está recebendo Aras Canaro Amigo Peu Pereira Tão Tone Vilela Lagoas Olha o Pedro segurando ela aí Coisa linda seu gomecinho Mais uma vez obrigado aí Pela parceria E a amizade Tamo junto